Construindo esse Império em Cash Money, yeah Construindo esse Império em Cash Money, yeah Construindo esse Império em Cash Money, yeah Construindo esse Império em Cash... Vamos mesmo! Vamos mesmo! Opa! Você olha o cara do Diego? Que levar mais? O cara do Diego? Que leva mais? O cara do Diego? O cara eu os jogava pano. Malco é engenheiro? Tendo informação dos seus piões, caralho Porra, caralho, meu irmão Vamos, Flamengo, vamos acordar Vamos acordar, Flamengo Porra Caraca, meu irmão Qual é, rapaziada? Vamos acordar, Flamengo Vamos acordar, mano Vamos acordar, ó Bola nas costas, droga E porra, jogada desenhada, né, mano O toque no meio O toque no meio, a tabela Poxa, me entrou de lixo Porra Agora vai ganhar amarelo Porra, tá expulso Tá expulso Não, o Isla não tá com amarelo Vai tomar lá Vai tomar, ele já tá com amarelo, não tá não Não, vai ser expulso Ele já tá com amarelo Tá, vai tomando O Flamengo vai jogar mais de um tempo Caralho, mano Não fala, mano Eu falei, mano É risco, mano É risco, mano Tá tudo errado, mano É risco Falei, falei lá em cima Falei lá, lá atrás do jogo Renato dá um jeito de trocar o Isla Se precoce Agora é o Diego também Agora é o Diego também Outro que ele se não trocar vai ser expulso também Porra, e também cadê a porra da expulsão do jogador do Grêmio lá Que ela tomando ABC da Amazônia Pato no Tucupi Deixa os caras não, não vai não, Gabriel Bora Flamengo Certa aí Os caras trocaram até de lateral Porra, bora Flamengo Bora Flamengo Zagueiro Porra Zagueiro não Que coisa volante tá Tá lá atrás Porra O Chapeco ficou indignado Porque ele não optou a pausa na hora Ah, ele correu Ah, ele vai correr Os caras do Grêmio Tão na choradeira do caralho, mano Na moral Puta que parada Vai correr, vai correr, vai correr Porra Os caras tão na choradeira Porra Pelo amor de Deus, mano Vai chorar no lugar, na cama Que é o lugar quente A moral Os caras já tá com a vantagem do danado Já era pra ter Ele tá com um A menos Igual o Flamengo Teve o Isla expulsa E os caras tá chorando ainda Aviso A próxima cena contém palavreada De baixo calão e natureza explícita Audiência a critério dos telespectadores Caralho, olha Rihanna Gol Caralho Nunca critiquei, porra Caralho É bom mesmo Não, é bom mesmo ele fazer alguma coisa É bom mesmo É, porra Tá indica Caralho Nunca critiquei, mané Esse daí eu sempre critiquei Joga nada Joga nada Mas fez um gol Nunca critiquei, mané Porra Porra, tá lá Meu Deus Agora não dá mole, mano Agora não dá mole Porra, precisa sofrer tanto impacto Assim pra fazer alguma coisa e começar a jogar Moral Porra, que porra é essa Bota o dedo no ouvido não Não tá jogando nada Porra, você vai continuar sendo criticado Deixa eles Aham Mas é isso, porra Tá lá Isso aqui é o Flamengo pra caramba Porra Fala Os caras vão vir pra cima com tudo, mano Porra, pior que Não tem tempo pra caralho de jogo ainda Não é bom que o Flamengo abriu pra cá, né Ô, Suá Ô, gente Não para não, gente Meu Deus do céu, mano Ô, porra Tá, porra, mano Tira daí Tira Boa Porra Porra, mas foi falta lá Mas os caras também param Não pôr parar, não, mano Entendi, os caras pararam Porra, mas foi falta Esse árbitro aí tá de sacanagem, hein Porra Metendo a mão, hein No jogo, hein Toca, Michel Toca, Michel Toca Nossa, que bolão Toca de novo Ah, você quer bater Direita, Gabigol Deu ripão Deu ripão no gabigol, né O cara é boa, Michel Tudo é falta pro Grêmio, mano Caramba, mano Nunca vi isso, cara Tudo é falta pro Grêmio, cara Boa Mateuzinho, rapá Soltena, soltena, Vitinho Soltena, boa Agora, agora Você tem que ser inteligente, hein Caralho, que bom Gol Caralho Isso aqui é o Flamengo Chupa Chupa Porra É isso Respeitar, meu parceiro Tá aí, ó É ele, porra O brabo, aí, ó Segura Essa raça que a gente gosta de ver, porra É essa raça, porra Time golpeiro é o caralho, rapá Sapô É o Flamengo, porra Aqui é o Flamengo, rapá Chuva O Flamengo, rapá Sendo garfado Tá maluco Se desciaves, aí Tudo é falta pro Grêmio, rapá Se liga, porra Pega a visão Tudo é falta pros caras Essa porra aqui é o Flamengo É o Flamengo, rapá É essa raça que a gente gosta de ver, porra Tem que ter sangue firme, porra Sangue quente, porra Respeita Respeita Na moral, vamos Vamos, vamos Olha lá, que mano Que se joga, que tem puxado Ah, não Ele tá dizendo assim Ah, é bom, ah Pelo amor de Deus Você tá perdendo o jogo, cara É, mano Se bora de junho, mano Na moral Dá muito Pra não prejudicar pro próximo Solta ela, solta ela, Vitinho É isso que me dá raiva do Vitinho Demora muito Vai, gente Para não Não para não Não para não Eu sou o Flamengo Eu sou o Flamengo Isso aqui é o Flamengo Porra Caralho Isso é o Flamengo Caralho Toma no cu, Brasil Salvou o Flamengo Não paga no porra Toma no cu, porra Porra 3x0 Chupa a Grécia Caraca Chupa a Grécia Olha lá, Vitinho Seu sem sangue Aí, ó Tá lá, tropinha 4x0 com a menos, tá Com a menos Respeita Isso aqui é o Flamengo Boa, bateu Com a menos Desde o primeiro tempo, tá Debalho que eu escutei isso aí, ó Eu achei de hoje Falando pra caralho Fortaleza fazendo gol Próximo plug Nós grava Numa mansão no ocidente Eu Piso com o futuro caro Gosto do brilho Que sai da corrente Sabe que nós é diferente Se não sabe Então fica ciente Se tentar com os criados 50 Entre da bala